E a ciência tem uma nova aposta para tratar pessoas com baixa visão. Vejam só a terapia. É para um caso específico, mas já aponta resultados promissores. Vamos conhecer. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma nova terapia genética que pode revolucionar o tratamento da cegueira hereditária. Em um estudo com pacientes com amaurose congênita de Leber, uma doença genética rara, eles conseguiram restaurar de forma significativa a visão dos pacientes. Nos casos em que houve maior dose da terapia, a recuperação foi de aproximadamente 10 mil vezes a capacidade visual. Os resultados foram publicados na revista The Lancet. A solução se deu a partir de um vírus que tem sido amplamente estudado e utilizado como um vetor viral nas terapias genéticas atualmente. Ele foi injetado diretamente na retina de 15 pacientes, sendo 3 deles crianças. Todos com mutações em um gene essencial para a produção de proteínas críticas para a visão. Antes do tratamento, esses pacientes tinham uma visão muito limitada, comparável a só conseguir enxergar um objeto a 6 metros de distância, quando uma pessoa com visão normal o veria claramente a cerca de 25 metros. Logo no primeiro mês após o início da terapia, já houve melhora dos pacientes. A nova visão se manteve estável por pelo menos 12 meses. Os efeitos colaterais foram mínimos, como pequenas hemorragias oculares e inflamações. Tudo resolvido com tratamento, mostrando que a terapia genética é segura. Os cientistas estão bem animados para que a novidade receba aprovação clínica e assim seja liberada para o público em geral. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de perigo para 12 estados brasileiros e o Distrito Federal, devido à baixa umidade. Imagens de satélite mostram uma mancha de ar seco de mais de 3 mil quilômetros de extensão sobre o Brasil. A enorme mancha de secura se estende do Maranhão a Santa Catarina e do Rio Grande do Norte a Rondônia. Apenas os estados do Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Rio Grande do Sul não estão totalmente cobertos pela bolha de ar seco. Pois é, todo mundo sentindo o ar bem seco e diferente mesmo. Não, pessoal? Bom, cuidem-se e hidratem-se muito.